E chegamos ao fim de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, né? Já foram 12, mais de um quarto da competição já passou e nesse primeiro quarto de competição o Atlético se encontra, depois do jogo contra o Corinthians, entre os quatro melhores times acaba ganhando uma posição na tabela nessa rodada. Mas também a gente precisa destacar que vários e vários times chegaram, encostaram no Atlético. Com o Campeonato muito equilibrado, né? O Filipão já vinha destacando isso, como os jogos são realmente extremamente disputados e decididos no detalhe, sabe? Então a gente vê, por exemplo, o Botafogo que no começo da rodada estava na zona de abaixamento vence o São Paulo, o que garante a gente nesse G4 e já está 3 pontos do Atlético, sabe? Então está tudo ali muito apertado. O Atlético vem numa sequência positiva, acho que não tem como não deixar de valorizar oito jogos seguidos sem perder, porque assim, no Campeonato Brasileiro, que o que vale é a soma de pontos quando você passa um jogo sem pontuar e você vê, nesse campeonato tão equilibrado seus adversários pontuando, é sempre muito perigoso, é sempre muito nocivo, né? Mas nos últimos jogos o Atlético vem empatando demais, assim. São jogos mais difíceis, são jogos que elevam o nível de disputa do Atlético, mas agora a gente pode começar a conversar de uma maneira diferente. pra se manter nessa primeira prateleira, nesse G4, sonhando com coisas grandes no Campeonato, o Atlético vai precisar começar a ganhar esses jogos quando o nível aumenta, quando o Sarrafo aumenta, beleza? Então vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse campeonato tão equilibrado, sobre como o Atlético vem lidando com o Campeonato e quais suas perspectivas. Qual é a real briga do Atlético? Já dá pra definir isso, sabe? Então, eu vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal, mandar um salve aqui pra todos os nossos patrocinadores Evolução Pisos, United Gym e, obviamente, a KTO. E, cara, eu acho que a primeira pergunta a se fazer não é até onde o Atlético vai chegar. Até porque isso é bem difícil você definir. Existem alguns pontos-chave da temporada que vão ser fundamentais pra gente entender qual vai ser o verdadeiro caminho do Atlético ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, faltam 26 jogos, cara. É muito jogo. E entre esses 26 jogos, tem mais um jogo contra o Atlético Mineiro, tem mais um jogo contra o Flamengo, tem dois jogos contra o Palmeiras, então tem mais um jogo contra o Corinthians, então tem jogos de nível muito alto, sabe? Eu acho que o primeiro passo que o Atlético tem que tomar é entender qual vai ser a relação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Porque, assim, eu acho muito legal e válido o Filipão chegar numa coletiva e falar Ah, a gente não vai priorizar a competição. Mas, Filipão, eu acho que em algum momento você vai precisar priorizar a competição, sabe? A não ser que você faça dois times mistos, sabe? Com alguns titulares e algumas reservas em ambos, tanto pra Copa quanto pra Liga, como você já fez no Palmeiras e você acabou sendo campeão brasileiro e chegou numa semifinal de Libertadores, eu acho que você vai precisar fazer escolhas. Semana que vem você já vai ter clássico, nesse domingo já tem Copa do Brasil, sabe? Então não adianta esse discurso de vamos jogar de maneira igual em todos os jogos, porque, cara, vai chegar um momento que você vai precisar tomar decisões na semana da Libertadores. Como é que vai ser? Vai botar os mesmos jogadores? Vai continuar botando o Terange numa sequência que faz naturalmente ele ter uma queda técnica? Não dá, velho. O calendário do futebol brasileiro, assim, eu sei que muitos acham que é exagero, mas é um calendário totalmente surreal, pô. Sabe? É um calendário que premia quem tá em menos competição. É um calendário que faz os principais times estarem em várias frentes ou terem um elenco absurdo, ou precisar fazer escolhas. E, pô, o elenco do Atlético é muito bom, cara. O elenco do Atlético é muito bom. Só que é um elenco que, primeiro, vem sofrendo com lesões, sabe? É um elenco que vem não tendo peças importantes. Em todos os jogos a gente tem pelo menos cinco desfalques. E, cara, isso tem um preço. Lesões, suspensões, as próprias escolhas do técnico, né? Então, assim, não é que eu tô preocupado. Eu tô super satisfeito com a recuperação do Atlético. Eu tô super satisfeito com as posições que o Atlético se encontra nesse momento, né? Classificado numa Copa do Brasil, classificado numa Libertadores, no G4 do Campeonato Brasileiro. Só que é isso. A gente ainda tem muita temporada. E a temporada vai ficar cada vez mais intensa com o fator Copa do Mundo. Que é um fator, assim, que vai fazer com que os jogos sejam no intervalo muito mais próximo, sabe? Então, acho que o Filipão tem que entender como lidar com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode ser ali, sei lá, uma segunda prioridade. Pode estar à frente da Copa do Brasil, mas não pode estar à frente da Libertadores. Existem mil maneiras, assim, de você valorizar o Campeonato Brasileiro, não necessariamente priorizando o Campeonato Brasileiro, né? Mas o Atlético vem de empate contra Juventude... Não. Contra Santos, Fortaleza e Corinthians nos últimos quatro jogos, né? Tem uma galera que já começa a olhar desconfiando, assim, do time e tudo mais. Cara, eu acho que a fórmula para o sucesso no futebol brasileiro, ela está longe de ser gastar muito dinheiro ou contratar muitos jogadores, sabe? Apesar que muitos acham que é a única maneira de você conseguir ser protagonista num futebol tão equilibrado. Eu acho que é a sequência do trabalho. Então, o que me empolga, obviamente, a qualidade que o elenco do Atlético tem, graças a um grande mercado que foi feito, e não é o de um mercado, um mercado de transferências, mas também o que me empolga é como esse time vai se entrosar, vai se entender melhor, vai conversar mais, vai se conectar mais, vai conhecer mais o Filipão, sabe? Esse ponto eu acho que a gente precisa levar em consideração. Por quê? O Atlético vem ganhando de Cuiabá, o Atlético vem ganhando de Ceará, o Atlético vem ganhando de Havaí, o Atlético vem ganhando de Juventude. E hoje, o Atlético é muito melhor que esses times. Naturalmente, pelo talento, pelo material humano que está em campo, porque esses times, realmente, são times que vão brigar ali para se manter numa primeira divisão, quem sabe, uma campanha ali pegando uma competição sul-americana, mas a tendência é brigar por uma manutenção na primeira divisão, sabe? Então, esses times, eu estou tranquilo. Vem um coxa aí, e eu acho que o Atlético tem que ganhar de coxa. No meu planejamento é vitória contra o Coxa, vitória contra o Goiás, sabe? Vitória contra o Botafogo. Esses times, a gente precisa se sobressair. Mas agora o desafio do Atlético é aumentar o Sarrafo para se sobressair contra a Santos, para se sobressair contra a Fortaleza, para se sobressair contra a Corinthians, contra a Palmeiras, contra a Internacional, contra a São Paulo. Sabe? Esses times, eles fazem parte da campanha. O Atlético não vai pegar times muito piores só. E eu acho que o Atlético, ele está num bom caminho. A melhora que a gente vê da capacidade de competir, a melhora que a gente vê no trabalho mental da equipe, como a equipe se comporta em campo, a melhora que a gente vê tática, a melhora que a gente vê técnicas de vários e vários jogadores, é nítida, é cristalina. O Atlético joga melhor que o Corinthians. O Atlético tem toda a condição do mundo de ganhar Fortaleza e Santos. Mas você ainda precisa dos últimos ajustes. Porque nesses jogos você não pode errar. E não é nem errar. Nesses jogos você não pode não acertar muito. Porque eu acho que contra a Fortaleza e o Corinthians, assim, o gol do Corinthians é surreal. É uma demonstração ali de azar do Atlético, né? Porque aquela bola ter entrado daquela maneira é brincadeira. E contra a Fortaleza, o gramado ali atrapalha o coelho de baixo do gol. Aí você imagina, se aquela bola do Roger Guedes vai pra fora e se o Coelho de fazer aquele gol. São mais quatro pontos que botam o Atlético numa campanha muito legal. Mas o futebol é isso? O futebol é um jogo de detalhes. Se você não controlar os detalhes, os detalhes vão fugir. E o Atlético, como eu falei, é mais competitivo, disputa mais, mentalmente tá melhor, fisicamente tá começando a disputar contra esses principais times. Mas os detalhes, eles ainda precisam ser melhor controlados, sabe? Já melhorou demais. Já melhorou muito. E eu acho que esse controle dos detalhes, eles vêm muito da sequência do trabalho. Como eu falei, do entrosamento que o time vai ganhando a cada jogo, a cada treino, a cada conversa, a cada dia junto no CT. E também, cara, um negócio que precisa ser valorizado, que num calendário tão pesado, esses jogos eles ensinam. Por exemplo, o Atlético, ele vinha sofrendo muito na bola aérea. Já tem dois jogos que a gente já tá mais tranquilo em relação à bola aérea. A gente vinha sofrendo muito na questão do espaço que era deixado na pressão. A gente vem melhorando, sabe? Agora, pô, o que que falta de ajuste? É fazer toda essa autoavaliação e usar esses jogos como aprendizado. Os jogos do Campeonato Brasileiro, eles são muito equilibrados. E eu acho assim, puta, sei lá, o Abner cometeu um erro. A partir do momento que o jogador comete um erro, ele vai estar com aquele lance na cabeça. Ele fala, cara, eu não vou fazer isso porque eu posso cometer esse erro novamente. Sabe? Então, o erro faz parte do jogo. A gente não pode permitir uma sequência de erros, sabe? A gente vai pra um clássico difícil, um clássico que o Cuxa certamente vai trazer uma bacana, uma bagagem emocional muito grande pro confronto. A gente vai conversar muito, porque o Atlético novamente tem desfalques, então a gente vai conversar muito sobre como preencher essas vagas que estão abertas. Existem alguns jogadores extremamente desgastados, como é o caso do Teranjo. Mas existem jogadores pedindo passagem. Cita, Vitor Roque, Cirino. Isso que é bom de você ter um elenco numeroso. Quando uns estão com a setinha pra cima, outros estão com a setinha pra baixo. E você vai equilibrando gestão de grupo. Por isso que eu confio tanto no Filipão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.